Uma perseguição alucinante pelas ruas dos jardins. Dá uma olhada. Bairro nobre da capital, meninão de 17 anos, deu uma canseira na rocã da polícia militar, hein? É, ele faz parte de uma quadrilha que rouba relógio de luxo do pessoal. E aí a polícia ficou sabendo, foi atrás dele, ele entrou na contramão, era um tal de costurar a capa. O menino é zica, hein, velho? Só que o seguinte, a rocã é mais. E olha, eu vi essas imagens antes, fica meu parabéns aqui para a equipe da rocã, que não disparou um tiro na perseguição desse menino. E foi, inclusive, cercando-o até que ele caísse e aí efetivaram a prisão. Agora, a gente fala, o menino está bom, 17 anos, sabe pilotar, mas ele botou a arma no rosto do trabalhador para levar relógio. Dá uma olhada comigo. A câmera no capacete de um policial militar registrou a perseguição. As motos dos policiais estão em alta velocidade pela contramão na avenida Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo. Logo à frente está o criminoso em fuga. Ele carrega uma bolsa de entregador nas costas. Ele volta para o sentido correto da avenida, mas logo que pode, sobe no canteiro central, passa pelo meio dos carros na contramão e novamente continua. Com as sirenes ligadas, os policiais abrem caminho. A perseguição acontece em um horário de muito movimento, quando as ruas estão cheias. A maior parte do caminho é feita na contramão. As motos cruzam o sinal vermelho. Repare que, para passar entre os carros, acabam danificando retrovisores. A fuga alucinante continua. O criminoso abre vantagem e chega a sumir da imagem. Mas os policiais não desistem e seguem no encalço do fugitivo. São Gabriel, no final de julho, contra a mão. No final de julho, está na média de carro. Eles entram na avenida 9 de julho pela contramão. Quem passa no sentido correto, desvia. Os militares chegam perto do suspeito. Ao sair da avenida, ele entra em uma rua cheia de carros. Sobe novamente na calçada e quase perde o controle da moto. Os policiais finalmente alcançam o homem. Parece que a perseguição chegou ao fim. Mas o bandido é rápido e não se entrega. Dá a volta com a moto e continua a fuga, deixando para trás três policiais. Os PMs precisam subir na calçada diversas vezes. A todo momento, um deles grita para que o motociclista pare. Mas ele não desiste. Nesse ponto, os dois estão bem próximos. O policial chuta a moto para que o homem caia. Mas ele prossegue. Poucos metros depois, ao entrar numa rua e subir novamente na guia, o criminoso perde o controle da moto e cai em uma praça. Ele ainda tenta correr a pé, mas finalmente é pego. Foram cinco minutos de uma intensa perseguição até ele ser apreendido. O rapaz é menor de idade. Ele carregava um revólver calibre .38 e uma mochila de entrega de comida por aplicativo. Os policiais desconfiaram da atitude do adolescente e por isso decidiram começar a perseguição, que durou dois quilômetros e meio e só terminou bem aqui, nesta praça. O menor de idade confessou que a mochila era apenas um disfarce e que o real objetivo dele era circular por áreas nobres da zona sul de São Paulo e roubar relógios de luxo dos motoristas. Em nota, a empresa de entregas não confirmou se o adolescente faz parte da equipe de entregadores.